Aqui pessoal, que coisa boa nessa tarde do dia 30 de março de 2024. Chuva novamente aqui em Jaguaribara, viu? Jaguaribara, Ceará. Duas horas da tarde e a chuva voltou. Muito bom mesmo, olha aqui o tempo como é que tá tudo fechado, tá muita chuva. Olha, graças a Deus, né? Deus manda muita chuva mesmo. Pra nosso açúcar castanhão ganhar umas boas recargas aqui de água aqui na barragem. Eita, que coisa boa. E o vento, ai que maravilha. Tá lindo, lindo mesmo. Ó, aqui, ó. Lá no fundo é o açúcar castanhão. Tá chovendo também pra lá, viu? Graças a Deus. Deixa seu like, comenta e compartilha os nossos vídeos. Duas horas da tarde e Jaguaribara continua. Continua chovendo. Do,erosal. E Jornal. Vai. Do,erosal.